6 horas e 21 minutos, recomeça a votação da proposta de emenda à Constituição nº 282, a proposta que faz parte da reforma política, que trata de coligações partidárias. Três destaques ainda precisam ser votados. Esse primeiro é o do PSOL, com a palavra o deputado Edmilson Rodrigues do PSOL do Pará. De agentes reais, grandes corporações financeiras, grandes órgãos de comunicação, de criminalização da política. E faz política, todo agente que atua, todo ser humano é um ser político. Mas a população, nessa campanha de criminalização, coloca foco nos parlamentares. É o foco principal. Acontece que vários fatos têm corroborado, têm alimentado essa estratégia de destruição da política. Essa estratégia cria o espaço para o totalitarismo se impor. E não é um movimento só no país. As ideias retrógradas, as práticas políticas retrógradas, surgem os salvadores da pátria, exatamente quando o povo vê na política algo negativo. Então nós podemos dar uma contribuição para descriminalizar a política. Mostrar que os partidos não são legendas que têm donos. Eu me lembro recentemente, constrangedor, dois presidentes de partidos, presidentes eternos, não se fala aqui da Coreia do Norte, que é sempre apresentada como uma ditadura e o é. Não se fala de Cuba, que quando se referem à família Castro, é sempre como se fosse uma ditadura. E pouca gente sabe que lá é um parlamentarismo. Agora, se fala de presidentes eternos de partidos no Brasil, que são verdadeiros donos de partidos, a ponto de quando, na véspera de decidirmos se autorizávamos ou não a investigação do Temer, a gente viu dois presidentes, que eu não vou citar o nome aqui, presidiários, estão cumprindo agora, nas suas revidências, com tornozeleiras, suas penas, chamadas ao Palácio do Jaburu para ter a garantia de que eles pressionariam as suas bancadas a votarem contra a autorização pela investigação do Temer. São donos de partidos. Para eles, interessa colocar na Constituição Federal um impositivo de que eles tenham liberdade para, como donos do partido, manter comissões provisórias, eternizar as comissões provisórias para que, a qualquer momento, uma liderança regional ou mesmo nacional, um deputado que se negue a votar numa bandeira que ele defenda, ele possa expulsar, inviabilizar a eleição, inviabilizar a candidatura, inviabilizar até uma reeleição, destituir, porque é provisória, a comissão. A Constituição nela cabe, sim, o princípio da autonomia dos partidos. Agora, o que é que justifica? É quase que um jabuti querer colocar aqui, no artigo 17 da Constituição, no parágrafo 1º, essa possibilidade de que os partidos tenham a autonomia absoluta para definir sobre a escolha, a formação e duração de seus órgãos permanentes ou provisórios. Nós não podemos aceitar que o poder judiciário legisle, mas não cabe na Constituição. Então, façamos uma lei infra-constitucional para determinar as formas democráticas de como os partidos podem proceder. O que não se pode é legitimar o caciquismo. Não se pode legitimar essa prática de que alguns são donos, mandam, desmandam e inviabilizam aqueles que sonham e contribuem com a Constituição na base do partido. Obrigado. Obrigado.